Onde é que foste roubar isso tudo? Bom dia, este é o bicho do nosso quarto Isto é a zona de pequeno almoço, é? É? É a zona de pequeno almoço? E como é que fizeram? Foram lá buscar? Aqui empregados Foi a primeira vez que fizeste a mesma coisa Aqui empregados, é? Olha, ficha, por acaso não está caro aqui o apartamento Vocês pagam um apartamento e ainda vêm cá empregados para fazer o pequeno almoço? Trazem a fruta cortada? Uma da tarde, estamos em férias E olha, olha as nossas férias Uma aula, uma aula, um computador, um bonito Uma piscina incrível Uma praia do outro lado E ninguém sai de casa, ninguém se veste O país, abre-me a boca Não vai ficar aí Estão comigo, o Piggy? Está bem, eu jogo Para de comer bocarias Não gosto de fazer promessas, mas eu jogo Obrigada, claro que não vou ajudar Claro que não vou ajudar Piggy Agora vamos um bocadinho à praia Vamos trocar para a praia Vamos trocar para a praia Para a minha mercedos, fala Bem fixe Tenho de experimentar Cola Cow Donuts Marquei o menorquinho Uma vez quando fui a Lisboa Provei uma bebida Esta aqui é uma bebida mexicana Charritoche Vou agora esta grapefruit Aqui vai vir-te mais uma para a praia E tu, o que é que pediste? Eu já pedi a sopa Que nunca provei do bombom Custou 40 centímetros E vamos provar, vamos lá ver Vamos lá ver Muito bom A Janinha pediu aqui um batido O batido é o quê? Fresa e prata, não acho É bom? É muito bom, é banada e prata Está boa? Está boa? A minha Estamos aqui Forte Bravo Que há 30 quilómetros E onde foi filmado Muitos filmes famosos Como por exemplo Imagens de Diana Jones Foi por Laurence Tarabia Para nós Os quatro Foi 64 euros Mas para o clássico mais conhecido No mundo Que é o Madrid Contra o Barcelona Que é o Madrid Que sou eu Sofia daí, vá anda Ganhei 5 2 5 5 2 5 2 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 Foi esse dia! Ana, tira! O que é que é? Não sei, vamos perguntar a senhora para cuidar. Os outros já conseguem tirar 5, 10, 5, 10. Esta será 50. Olha, mas também conseguiste 50? Também conseguiste? Mostra o que sabe Juninho! Olha lá campeã do handball, mostra lá o que tu vales! Ah filha da polícia! F***! Parece que estás a contar uma fortuna, olha para isto! Olha para isto! Onde é que fostes roubar isto tudo? Aquela! Ali Paula! Entregas daquela senhora! Agora vão trocar os tickets todos para ganhar um prémio ali! Passo nesta máquina a ver quantos tem! Qual é que escolha? Qual é que escolha? O símbolo da Almeida e aquele... Estão a ver? Pronto! Almeida vamos ficar duas para a casa! Olha! Vai cá! Este carrinho devem ser fixe! Nós vamos alugar um carrinho para andarmos os quatro! Meia hora! Meia hora! Meia hora! Eu e a mamãe vamos à frente, vocês vão atrás! Menino! Não é preciso parar! Não! 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 Acho que não! É numa rua das... Temos aqui a Princesa Sofia, a Guiana, a Copiloto Joana, junto aqui a Amada. Depois de uma grande maratona, não é Sofia? Eu não estou cansada. Pois a Sofia é a única que não está cansada. Olha, eu consegui rápido. Foi? Sim. Está bom. Eram um dos outros. Aqui já estava guardado. As senhoras já estavam ali essas na porta à espera. Gelado os alacanti. Vamos pedir aqui. Estes são os milhares de sabores que eles têm. Olha para estes. Eu pedi aqua iris. De manga. Gelado é de que, Paula? É de crema, de tarta de crema, que parece tipo uma nata. Sim, e outro? E o outro é leite de merengue. Apenas, vamos ver. Um segundo. É um dos. Vamos lá. E, para o outro. Um dois. Franca. Um terço, vamos lá. Um dois. 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 Obrigado.